Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim E em você E apenas isso basta Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Sim, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Isso vai me escutar Sim, não há bem melhor